Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a uma live aqui na Bonamix juntamente com a Arcolor. É um prazer estar transmitindo aqui direto do Rio de Janeiro para todo o Brasil. E é um prazer estar nesse projeto com a Arcolor, passando em vários estados do Brasil. E é um prazer estar aqui juntamente hoje com a Bonamix para a gente fazer uma aula super bacana. E hoje nós vamos falar de panetone. Chegou a época mais gostosa e mais cheirosa do ano, que é o Natal. E o Natal é uma excelente oportunidade para você faturar vendendo doces agora no final de ano. Então eu vou ensinar para vocês hoje a fazer um panetone decorado com o roxinho do Papai Noel. E vocês vão ver o quanto é prático e fácil de fazer. A gente precisa de poucos utensílios e o que a gente vai precisar mesmo hoje é dos produtos da Arcolor. Então hoje a gente vai usar a nossa mistura para panetone. Que foi essa mistura que eu fiz esse panetone aqui bonitão. E vamos usar também pasta americana. Que aqui a gente vai usar a tradicional e a pasta americana já colorida. Então vocês vão ver que é realmente muito prático e muito rápido de fazer. Deixa antes de eu começar a decorar meu panetone e mostrar para vocês como que fica essa belezura aqui por dentro. Eu tenho um panetone aqui ó. Já divididinho e olha a maciez dessa massa. Então para você que vai comprar a nossa mistura de panetone. Ela tem todas as informações para preparo na lateral aqui do rótulo. Ó, bem aqui. Então tem todo o método de preparo. Você pode sim seguir todo o método de preparo. Não tem nenhum segredo aqui. E foi esse mesmo método de preparo que eu fiz o meu panetone hoje. E uma dica já para vocês. Um potinho desse que tem 450 gramas. Você consegue fazer pelo menos 3 receitas. Que rendem, cada receita rendem 2 panetones de 500 gramas. Então um potinho desse rendem 6 panetones de 500 gramas. Então é muito, muito, muito bom. Doces da Nina, boa noite. Seja bem-vinda. Então vamos começando a nossa decoração. Gente, aqui eu só cometi um erro. Que eu sempre faço um corte aqui em cima do meu panetone. E ele não cresceu do jeito que eu queria. Então eu vou precisar preencher aqui esse buraquinho que ficou. Para eu conseguir fazer a minha decoração. A minha recomendação para você que vai fazer esse tipo de panetone aqui decorado. Com cobertura de pasta americana. É não faz o corte tradicional na hora de assar. Marcelo Moura, boa noite. Seja bem-vindo. Então vamos começar a preparar. Eu preciso primeiro só isolar o panetone. Para eu conseguir fazer a minha decoração de pasta americana. Então eu vou pegar aqui um pedaço do meu outro panetone. Que aqui no caso eu estou usando chocotone. Que eu prefiro. E vou usar um pouco de chocolate derretido. E eu vou encaixar aqui para tirar essa cavidade aqui que ficou. Que não é o que eu quero. Eu vou encaixar uns pedacinhos aqui. Lembrando que para quem está entrando aí agora. É só não fazer aquele tradicional corte em cima do panetone. Que aí você já tem ele bonitinho lá nivelado. Aqui eu já preenchi. E o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou isolar toda essa camada do panetone com chocolate derretido. Aqui você pode usar tanto só o chocolate. Quanto você pode usar um ganache de chocolate. Que sem problema nenhum. Então eu vou jogar um pouco de chocolate aqui. É só mesmo uma camada para isolar. Eu vou espalhando aqui sem deixar escorrer. Gente, essa é a parte mais deliciosa do Natal. Ó, vem espalhando todo o chocolate. E aqui tem que fazer mesmo com pouca quantidade. E vir espalhando. Porque o chocolate, ele desliza muito fácil aqui. Então para a gente não sujar a lateral. Você vai vindo aqui de pouquinho em pouquinho. Esse meu chocolate está até um pouquinho mais frio. Porque ele estava aqui do lado esperando a live começar. E a gente vem espalhando ele todinho aqui, ó. Logo em seguida a gente já vai começar a produção da decoração desse panetone bonitão. Então aqui a gente está usando um panetone de 500 gramas. Que é um panetone bem grande. Você pode diminuir também o panetone. Vender ele de vários tamanhos. Eu gosto muito de usar um panetone de 400 gramas. Que ele é um pouquinho menor. E eu acho que ele fica um pouquinho mais alto. E eu acho ele mais bonito. Mas aí varia de acordo com o seu gosto. Vou só passar um pouquinho aqui nessa lateral. E bom que ele ficou bem certinho. Eu gosto mesmo que ele tenha essa cúpula em cima. Porque vocês vão ver que vai fazer uma grande diferença na hora da nossa decoração. Eu vou levar agora isso aqui para a geladeira. Só para secar. Vai secar no toque. Então você vai colocar na geladeira. Três minutinhos. Secou no toque e pode retirar. Não precisa deixar lá muito tempo. Então eu vou tirar aqui esse excesso. Sobrou aqui. E agora vamos começar a adiantar a nossa decoração. Que é o que a gente vai precisar mesmo aqui. Pasto americano vermelha. Que eu quero fazer o rosto do Papai Noel. E o corpo do Papai Noel. Alan Cavalcante, por favor, me contrata. Então, o ateliê fica aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que é um pouquinho longe de você. E vamos precisar de pasta americana cor de pele. Ou marfim. Eu vou usar aqui. Eu vou usar a pasta americana branca. E vou tonalizar a minha pasta. Kênia, boa noite. Seja bem-vinda. Eu vou tonalizar a minha pasta com o corante. Opa. Com o corante marfim chá. E tem um segredinho aqui. Para essa nossa pasta marfim ficar com cor de roxinho de boneco. Porque o marfim é uma cor um pouquinho mais seca. E para ele ficar com aquele rosado do boneco. A gente vai colocar um pouquinho de massa vermelha. Para deixar ele com essa carinha. Com esse tonzinho de boneco. Está vendo que o marfim é mais sequinho. E a gente vai pegar aqui um pouquinho do vermelho. Já é a minha pasta pronta. Gente, dá uma olhada nesse tom. Para esse período de Natal. A gente vai usar muito vermelho. Então vale muito a pena. Vocês terem. Já a pasta colorida. Porque vai te dar um adianto na produção. Fora de série. É fora de série. Estou só diluindo. Uma pontinha vermelha que eu coloquei aqui. E ele vai dar esse tom rosadinho. Vai parecer um rosa seco. Ou um salmão também. Dá uma olhada na diferença do tom. Eu acho que com a luz. Vai bater um pouquinho. E não vai dar a beleza que fica esse tom. Eu acho esse tom uma graça. Quando a gente vai fazer Papai Noel. Então o que eu vou fazer para cá agora. Já adiantei essa parte. Para fazer meu panetone decorado. Eu vou usar uma base de MDF. Você pode usar uma boleira. Se for para sua casa. Pode usar um cake board. O que você achar ideal. Eu gosto muito da minha produção. Eu gosto muito da minha produção. Usar os tabuleiros de MDF. Sempre uso e recomendo os tabuleiros da Avaré. Então esse aqui é um tabuleiro de 6 milímetros. Pode usar o de 4 milímetros também. Que é um pouquinho mais fino. E vou usar a minha pasta americana verde. Pasta americana colorida. Na cor verde. Para forrar o tabuleiro. Antes de receber o panetone. Então a gente vai ter todo um contexto ali. De uma decoração mesmo para a mesa. Então vou usar aqui a massa verde. Vou abrir ela bem fininha. Só para cobrir todo o meu tabuleiro. Aqui. Está sequinho? O chocolate já está sequinho. No toque. Então a gente vai precisar dele. É assim. Para conseguir agora cobrir com a pasta americana. Valeu. E vamos abrindo aqui. A minha pasta. Só do tamanho aqui. A minha tábua tem 25 centímetros. Então é só desse tamanho que eu preciso. E bem fininho mesmo. Porque é só uma decoração bem simples. Só um acabamento aqui. Então eu joguei aqui em cima da minha tabuleira. Olha. Eu venho puxando até as pontas. Para tirar também o ar que fica. Entre a pasta e a tabuleira. Vou passar o alisador. Para também tentar tirar todas as bolhas. E olha. Eu passo o alisador na quina. Em diagonal. Que aí você já vai tirar todo o excesso de pasta. Então. Passo o dedinho. Você já tem essa tábua aqui. Forrada. De pasta americana. Bem prático de fazer, né? E a gente vai levar agora o panetone aqui para cima. Para colar o panetone. A pasta americana. Ela tem goma e gordura. Então se você aplicar um pouquinho de água aqui. Você já consegue colar o panetone aqui. Para uma maior segurança. Eu vou vir com o chocolate. Que já estava aqui do lado. Eu já estou usando. Que foi o chocolate que eu usei para impermeabilizar o chocotone. E vou colar agora o meu chocotone aqui em cima. Da minha tábua forrada de pasta. E olha como realmente fica parecendo um bolo decorado. Eu acho que sempre quando a gente faz uma cobertura da tábua com pasta. Dá um volume super interessante. Então a gente vai cobrir todo o panetone de pasta. Então vai ter a lateral coberta de pasta e o topo. O topo eu isolei com o chocolate. E aqui na lateral. Para evitar o contato do... Da umidade do panetone com a pasta. Eu vou deixar essa partezinha de papel. Ela não é comestível. Mas ela vai estar aqui também servindo para ajudar. Nessa hipermeabilização do panetone. Porque ele é muito, muito, muito úmido. Então vamos começar primeiro pela parte mais clara. Sempre vamos usar os tons mais claros antes de começar a usar os tons mais escuros. Por quê? Porque o pigmento vai ficando na mão. Então tenha sempre esse cuidado. Então eu vou começar a cobrir aqui o topo do meu panetone. Vou colocar só ele aqui para o lado. Tenho uma limitação de espaço aqui na tela, né? E vou abrir a minha pasta. Marfin Chá. Aqui eu vou deixar ela um pouco grossa. Então todo o acabamento desse meu panetone. Ele vai ter uma pasta mais grossa. Porque eu vou fazer a finalização do panetone com a pasta. Eu poderia vir antes e usar um ganache de chocolate. E permeabilizando ali. Fazendo toda a contenção do bolo. Mas eu acho que é gastar chocolate demais com um formato que é bem complicado, sabe? Então aqui, ó. Abri a pasta mais grossinha. Olha aqui. Ela tá bem grossinha. Abri a pasta mais grossinha. Já num tamanho que eu imagino que vai cobrir o topo do meu bolo. E vou vir aqui agora. Com um pouco... Eu uso aqui, ó. Cola de CMC. Que é só você pegar o CMC. Que é um dispessante. E você vai hidratar com um pouquinho de água. Ele vai virar uma colinha. Ou você pode passar um pouquinho de água aqui. E você vai passar essa colinha aqui na pasta. Pra fixar... Pra fixar a pasta no panetone. Vamos virar a parte que tá com cola em contato com o panetone. Aqui. E você vem encaixando aqui até a reta que tá a... A forma de papel. Tá? Vamos ao alisador. Vocês vão reparar que essas marcas aqui que ficam, elas somem completamente. Quer dizer, não vão sumir. Elas vão continuar aqui. Mas elas vão ser meio que irrelevante. No final. Quando o panetone estiver todo decorado. Uma faquinha. Vamos vir cortando aqui, ó. No limite da forma. Aqui, se você não quiser. Você não precisa forrar o panetone inteiro. Pode fazer só aqui o topo. Até o final. E tira todo o excesso. Então, a partezinha de cima tá forrada todinha. E agora vamos partir pra parte em branco. Então, vamos fazer barba, cabelo e bigode. Quer dizer, eu não faço cabelo do Papai Noel porque eu acho um charme os Papai Noéis carenquinha. Então, eu vou fazer barba e bigode. Então, eu vou fazer barba e bigode. Vou botar ele bem pra cá. Vou pegar a minha pasta americana tradicional em branco. Uma boa dica também agora pra trabalhar no Natal. A Arcolor tem pastas saborizadas. Então, usar a pasta de avelã seria muito, muito, muito legal. Então, eu tô só sovando aqui pra ativar a gordura da pasta e ela ficar uniforme. E aí, eu vou conseguir abrir aqui sem nenhum tipo de ranhura, defeito. E vou abrir aqui a minha pasta. Também grossinha. Mesma espessura lá que eu cortei o topo do panetone. Então, eu vou abrir aqui. Eu vou medir aqui, ó, que eu quero fazer uma barba que tampe toda essa parte. Então, eu vou vir aqui e vou medir pra saber se vai tampar. E aqui, eu vou fazer um recorte a olho. Você pode criar alguns moldes em papel também pra facilitar esse recorte aqui. Mas eu acho que você aqui só de olho já consegue ir muito bem. Eu vou aproveitar que a forminha tá em vermelho e eu não vou cobrir a lateral. Se você quiser, você pode também. Só vou aproveitar e vou colocar uma decoração fechando aqui o nosso panetone. Eu vou fazer um cinto bem bonito pra botar aqui em volta do panetone. Ó, passo o dedinho aqui, ó, em volta. A gente fez aqui uma meia lua. E passo o dedinho em volta pra tirar a marca do corte. Pra ele ficar bem arredondado. E vamos passar cola aqui no recorte. E vamos levar aqui pro nosso panetone. Aqui. Aí você vai girando pra ver onde que fica melhor de encaixar. Ó, e a barba do Papai Noel tem que botar um pouquinho mais pra baixo. Que eu tô vendo aí junto com vocês na câmera. Um pouquinho mais pra baixo ficou bem melhor. Ó, aqui. Então já tem o rostinho e a barba. Então vamos aproveitar que a gente tá usando o branco. E vamos fazer agora o bigode. Então vamos usar aqui, ó. Uma bolotona. Outra igual, no mesmo tamanho. Ó, as duas aqui, ó, proporcionais. E vamos fazer uma coxinha dessas bolinhas. Ó, com a coxinha bem alongada. Com a pontinha bem, bem, bem alongada. E vamos fazer aqui, ó, uma voltinha pra fazer um dos lados do bigode. E do outro lado, a mesma coisa. Vou virar agora com o alisador de bolo. E vou apertar aqui, ó, por cima. Pra ficar um pouquinho mais achatado. Colinha de CMC, vai vir aqui no paletone. E cola o bigode bem aqui em cima da barba. Acho que tá um pouquinho mais pra cá. Isso. Isso. Ó, então temos já a barba e o bigode. Pronto. E vamos aproveitar que ainda estamos usando as cores claras. Um pouquinho mais pra cá. Ainda estamos usando as cores claras. Mas o que sobrou aqui desse meu, da rodo cor de pele, eu vou usar pra fazer agora o nariz. Então, o nariz, você vai pegar uma parte de pasta, vai fazer uma bolinha. E dessa bolinha, você vai puxar aqui pra fazer uma coxinha. Então, a ponta mais fina da coxinha vai ficar em contato com o rosto. E a parte mais grossinha vai ficar pra cima. Ó, dá uma olhada aqui no contrário. A ponta fininha. E um narigão. Olha aqui. Tá nascendo o Papai Noel já. Vou pegar aqui agora um boleador. Um boleador bem grande. Um boleador bem grande. O maior que você tiver disponível. O maior que você tiver disponível, a gente vai fazer aqui a marcação pra colocar o olho. Então, vou, ó, fazendo esse movimento. Deixa eu chegar aqui mais perto pra ver a direção. Ó, eu fiz aqui a cavidade onde vai encaixar o olho do Papai Noel. Vou aproveitar também que eu tô com o boleador na mão e vou fazer uma cavidade aqui na boca. Ó, cavidade do olho e da boca, pronto. Você está usando pasta americana? Você colocou algum recheio antes? Sim, estou usando pasta americana da Arcolo. Já estou usando uma pasta americana colorida. E não coloquei recheio aqui no panetone, mas você pode colocar também. Brigadeiro, o que você achar bacana. Aqui, o que eu fiz antes da pasta americana, eu isolei com chocolate. Então, eu passei um chocolate fluido aqui mesmo, não fiz ganache, era só um chocolate. E passei todo um chocolate aqui por cima. Mas pode rechear, sim. Até deve rechear, porque é muito gostoso o panetone, um chocotone recheado. Eu vou aproveitar aqui também que eu tô com a minha pasta marfim em mão e vou fazer uma orelhinha do meu Papai Noel. Na verdade, eu vou deixar ele aqui do lado, separado. E vou fazer depois que eu encaixar o chapéu, que eu acho que vai ser melhor. Vou botar aqui do lado, separado. Vou fazer agora a parte vermelha do meu Papai Noel, que é o gorro do Papai Noel. Então, já vou usar aqui a pasta americana vermelha. Vou abrir ela um pouquinho mais grossa também. Só sovando um pouquinho a pasta pra ela voltar a elasticidade dela, natural, pra ela ficar homogênea. E vamos abrir aqui. Já tô abrindo ela um pouquinho mais cilíndrica, pra casar aqui em cima da minha decoração de uma vez. Ó, e aqui a gente vai fazer um formato de triângulo. Só que, vamos lá. Eu preciso encaixar aqui, ó, no côncavo. E ter uma pontinha pra fazer o... A ponta do gorro. Eu vou fazer separado, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó, faz primeiro essa meia-lua. Ó, aqui. Ó, faz esse recorte em meia-lua, pra encaixar aqui na volta do Papai Noel. Vamos passar cola aqui, pra receber essa decoração. E, ó, é bem no cucuruto aqui, ó, do Papai Noel. Não bota muito pra cima não, porque senão vai tampar muito o rostinho dele. Porque aqui ainda vai ter uma partezinha em branco. Ó. E vamos tirar esse excesso aqui também com a faca. Ó, faquinha bem afiada, você consegue tirar todo esse excesso aqui na volta. Aqui no solto. Pronto. Ó. Já tem também aqui agora o gorrinho do Papai Noel. Vou colocar a primeira parte branca agora. Só passar um paninho aqui. Vou tentar tirar o vermelho da mão. Vou colocar a primeira parte branca. E depois eu vou colocar a outra parte, a segunda parte do gorro. Então, tô aqui só sovando a pasta. E eu vou fazer um rolinho mais grossinho mesmo. Vou fazer um rolinho aqui, ó. Um cilindro grossinho. Mais ou menos aqui já do tamanho. Pode ser até um pouquinho mais irregular. Então, eu vou colocar, que eu acho que vai trazer uma graça também. Vou fazer uma pontinha mais fina. E a outra a gente vai ter que fazer aqui em cima. Então, ó. Passa a cola. Vem com esse cilindro. Encaixando aqui pra fazer a borda do gorro. E aqui faz a pontinha aqui em cima. Vou passar um pouquinho mais de chocolate aqui pra eu poder virar ele assim pra vocês. Ele tá bem pesado. A quantidade de pasta americana que eu coloquei em cima dele, ele tá bem pesado. Vou aproveitar esse vermelho aqui, ó. Que já tava aberto. E vou cortar. Ó, aqui uma ponta. Fazer um triângulo. Ó. Fazer um triângulo. Você pode fazer isso aqui tudo junto ali. Mas eu achei melhor fazer separado pra vocês verem. Ó. Encaixa aqui em cima. E deixa ele bem curvadinho. Aqui. Pode fazer ele mais largo também. Ó. E branco. Faz uma bolinha. Pra encaixar bem aqui. Eu vou aproveitar também que eu tô usando o branco. E vou fazer duas bolinhas. Duas bolinhas aqui do mesmo tamanho. E vou abrir essas bolinhas aqui pra fazer dois pequenos cilindros. Que eu vou encaixar bem aqui em cima do meu olhinho fazendo a sobrancelha. Ó. Eu acho que detalhes são super importantes. E você fazer aqui a sobrancelha do Papai Noel também vai trazer mais um charminho. Então vamos lá. Pra eles terem amassados quando ele caiu. Tadinho. Vamos pras partes agora que vamos fazer em preto. Então vamos fazer os olhos. Vamos fazer duas bolinhas bem grandes pra encaixar agora nessa cavidade. Então aqui ó. Separa a bolinha. Separa a pasta em duas. Do mesmo tamanho. Que é isso que é importante. Gente, a gente precisa sempre verificar se as duas partes estão iguais. Isso aqui tá um pouquinho maior. Vem no panetone agora. Passa a cola. E você vai encaixar essa bolinha dentro da cavidade do olho. Cuidado pra não deixar a marca do dedo. Também pra ele não ficar muito volumoso. Olha aqui. É um olhinho bem grande. Eu acho que essa é uma das características minhas de modelagem. Eu gosto de fazer sempre cabeças muito grandes e olhos muito desproporcionais. Mas que trazem toda essa ilusão do personagem mais fofinho, mais cute. E aqui eu vou colocar uma bolinha de preto dentro dessa boquinha que eu fiz. Só que o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pasta e eu vou deixar ela bem fininha. Ela não vai se preencher igual aqui o olho. Eu quero que ela deixe um fundo, mas eu não quero volume. Então eu vou vir com o goleador, ó, puxando ela pra preencher todo o espaço. Então agora, ó, tem uma corzinha na boca do Papai Noel, mas não tem volume. Isso aqui que é o interessante. Gente, lembra que eu falei lá no início que depois que você viesse preenchendo com os detalhes pasta ou a irregularidade que estava em cima do panetone, ela ia desaparecendo naturalmente. Para de te incomodar. Olha que eu sou muito chato com o bolo reto, liso e esse volume, esse relevo do panetone não me incomoda. Então vamos agora pegar aqui um branco pra fazer uma iluminação pro olho do panetone. Então eu vou fazer duas bolinhas médias e vou fazer duas menores que essa. Que eu quero fazer uma iluminação dupla. Então, ó, eu vou mostrar pra vocês. Ó, uma média e uma bem pequenininha. Então a maiorzinha vai encaixar aqui, ó, na parte superior do olho. Ó, eu sempre uso no lado, em uma das pontas. Vou mostrar pra vocês. Ó, encaixa aqui. E a outra bolinha do outro lado. Olha aqui. Sempre em uma das pontas. Então se você encaixou em um olho na esquerda, você vai encaixar do outro olho na esquerda também. É uma regra. E aqui eu vou botar mais uma pontinha. Mais uma pontinha. Bem aqui, ó. Bem pertinho. Que isso vai trazer uma iluminação dupla. Vai parecer que o olho é bem, bem meiguinho, sabe? E agora, aqui em cima tá praticamente pronto. Eu posso vir aqui com um blushzinho comestível. E com um pincelzinho de maquiagem pra uso culinário. E com um corante em pó. E fazer um blush aqui pra bochecha. Eu vou fazer as orelhas que eu tinha prometido fazer. E eu acho também que vai trazer um diferencial aqui. Vamos fazer uma bolinha. Dessa bolinha, a gente vai fazer um formato de pera. Olha. E diferente das orelhas de modelagem que eu faço pros personagens. Essa daqui, você vai encaixar ela aqui do lado. Passou uma cola. Vai encaixar ela aqui do lado. E vamos vir com um boleador. E vamos fazer uma cavidade pra encaixar. Ó, bem no centro daquela curva da pera. Ó, e fica muito fofinha essa orelhinha do Papai Noel. Olha que gracinha. Então aqui a gente vem trazendo mais detalhes diferentes do nosso Papai Noel. Vem trazendo mais de volume. Então, vou fazer agora um cinto pra fechar aqui. Eu, como eu assei o meu panetone na forminha vermelha, eu vou deixar ele assim. E se eu quisesse, eu também poderia cobrir toda a lateral do panetone com pasta americana vermelha. Mas aqui eu já adiantei o processo, né? Lembrando que esse panetone, ele foi feito com a mistura para panetones da Arcolla. Que deu um rendimento fantástico e a massa cresce bastante. Tanto que eu sempre me surpreendo com o rendimento dela. Então eu vou usar agora a pasta americana preta. E vou abrir aqui um cilindro. Gente, toda vez que eu vou fazer faixa pra dar a volta no bolo, eu sempre faço em duas partes. Eu acho que eu quase nunca corto uma faixa contínua, porque eu acho que dá muito trabalho pra você fazer uma faixa totalmente retinha, de ponta a ponta. Então aqui não vai ser diferente, eu vou fazer duas pontas. Eu tô cortando aqui de olho, mas se você tiver um cortador de faixa, muito mais rápido. Eu não tenho um aqui disponível à mão, então eu vou cortar aqui de olho. Olha, cortei duas faixas. E a gente vai passar a cola aqui na base do panetone. E vamos encaixar uma primeira, um lado primeiro. E aqui tá um pouquinho torto. Agora foi. Tava desalinhado aqui na tábua. E agora eu vou botar mais uma, só que transpassando a primeira. Então ele tem que ficar um pouquinho maior do que a outra. Olha aqui. Fica mesmo parecendo um cintinho transpassado. E agora pra criar aqui a ilusão do cinto, eu não trouxe um corante em pó dourado, mas eu vou fazer em branco. Que aí... Não, vou fazer em vermelho. Melhor. Que aí vocês têm a ideia de como fazer o cinto. Mas vocês podem fazer em marfim e passar um corante em pó dourado, que vai ficar uma graça. Então eu vou pegar aqui e vou usar um pouco de corante de CMC na massa. Que eu quero que essa peça fique bem sequinha. E vou aqui, ó. Só juntar o CMC e a massa. Tô fazendo num rolinho só pra não jogar CMC pra tudo quanto é lado aqui. E pra ter certeza que ele vai absorver. Ó, vem com a mugora na mão. Vem sovando até você sentir que não tem nenhum pontinho daquele CMC, daquele pozinho. Viu? Vamos aqui agora cortar um quadrado. E eu tenho uma super dica. Que às vezes a gente não vai querer cortar o quadrado e fazer o vão de dentro. E a gente sempre toma uma surra pra fazer isso, né? Então eu vou cortar o quadrado aqui. Ó, eu acho que pode ser até um pouquinho menor. Se tiver um cortador também, quadrado, já te ajuda. Mas faz de olho. Faz de olho que não tem erro. Ó, quadradinho. Ou um retângulo. E vamos vir aqui agora com o preto. De novo. Ou se ficou alguma pontinha do preto aí. Aí você vai abrir ele bem fininho. Ó, bem fininho. E vai cortar. Aqui. Ó, no mesmo formato da peça maior. E vamos colar aqui em cima dessa peça maior. Aí o que acontece? Aqui, ó. Como a gente colocou essa pecinha em preto aqui em cima. Parece que tá transpassado por dentro do cinto. Então você não precisa recortar o centro dessa parte, dessa fivela. Então, isso aqui já te dá bem menos trabalho. Olha, parece que a fivela passou por dentro da faixa do cinto. Então dá muito menos trabalho pra fazer. Então se você quiser fazer aqui em marfim e dar uma pintada de dourado, vai ficar muito bonito também. Então, gente, em menos de uma hora terminamos toda a decoração do nosso panetone em formato de papai noel. Aqui, como a gente tá usando uma tábua um pouquinho maior, não tem problema na armazenagem. Também não tem problema da pasta americana, porque ela tá isolada do panetone. Tem um chocolate aqui embaixo, isolando a pasta americana do panetone. E aqui a gente vai vir com um saco de celofane bem grande. Vamos fechar todo ele. Vai botar um laço bem bonito, uma plaquinha de Feliz Natal. E aí a gente pode vender aí agora nas comemorações de fim de ano. O panetone, ele precisa estar embalado pra se manter úmido. Se ele ficar somente assim, ó, em contato com o ar, mesmo que isolado aqui com a pasta americana e o chocolate, ele pode ressecar. Então ele tem que estar sempre embalado no saquinho de celofane. Gente, vou mostrar aqui mais uma vez, segurando aqui, ó, como fica o nosso panetone de carinha de papai noel. E ele fica bem grandão. Aqui é um panetone de 500 gramas. Ele tá numa tábua de 25 centímetros. Então ele fica realmente bem grandão. Gente, espero que a dica dessa aula tenha sido muito proveitosa pra vocês. Espero que vocês possam reproduzir e fazer uma grana agora no final de ano. Se vocês fizerem, me marca no Instagram. Eu quero ver também o que vocês estão fazendo. O meu perfil tá marcado aqui, ó, na descrição do vídeo. É só clicar na setinha que você tem acesso ao meu perfil. E também essa live vai ficar salva. Se você perdeu alguma parte desse passo a passo, você pode retornar ao vídeo aqui no perfil da Bonamix. E você pode reassistir toda essa aula. Lembrando que todos os produtos que a gente usou aqui em aula, você também encontra na loja Bonamix. Eu espero que tenha sido realmente muito proveitoso. E espero vocês em uma próxima aula da Polo aqui no perfil da Bonamix. Um beijo e tchau!